Olá pessoal, vamos customizar então aqui o kit número 9, tá ok? Vamos estar abrindo o nosso projeto aqui. Esse projeto ele tem uma forma diferente de ser editado, tá pessoal? Assim quando você abre o seu projeto aqui, eu deixei para abrir automaticamente já essa aba 2D, né? Esse main title aqui, card, também eu deixei para abrir automático porque vai ser as únicas duas abas que vocês vão precisar para estar editando apenas os nomes aqui, ok? Vamos começar então aqui, primeiramente aqui com 2D elementos. Você está voltando aqui desde o início. Your company name, né? Presente, né? Então você vai editar aqui. Você vai colocar o nome da sua empresa, da sua companhia, né? Colocar RJ Produções, aqui eu vou colocar Apresento. Vamos avançar um pouco aqui para frente. Play Movie, que você me seleciona o Special Features aqui, vamos estar vindo aqui embaixo aqui, vamos estar renomeando aqui. Aqui, pessoal, é muito importante você não colocar um nome muito grande que ultrapasse essa área aqui, de... Essa safe área aqui, né? Porque se você ultrapassar, vai dar um pequeno problema lá, que a letra vai ficar no menu anterior, né? Então vamos estar renomeando aqui, ó. A melhor forma seria renomear dessa forma aqui, ó. E aqui o próximo. Ok, não contrapassa essa safe área aqui, ó, desse risco aqui, tá? Sempre coloca todas as informações até essa área aqui, senão vai dar um pequeno problema lá. Vamos avançar aqui para frente. Ok. Main Menu aqui, vamos estar renomeando aqui mais embaixo. Aqui no caso, pessoal, se vocês foram criar um segundo menu de capítulos, esse Preval seria o botão Voltar, esse Neste seria o botão Próximo, tá? Caso vocês for utilizar, vocês renomeiam ele, então, para Voltar e o mais embaixo aqui vocês colocaria Próximo. Também o Próximo, ele não pode estar ultrapassando essa safe área aqui, ó. Essa safe área aqui é muito importante vocês não estarem ultrapassando ela, tá? Deixa exatamente até aqui nessa segunda linha aqui o botão Próximo, tá ok? No caso aqui eu não vou estar precisando, então eu vou estar removendo aqui. Passar um pouquinho mais para frente. Ok, aqui vamos passar um pouquinho mais para baixo. XCN Selection Title aqui, vamos estar colocando, então, Seleção de Cenas. Aqui seria o nome dos seus capítulos, né? Ok, renomeado, pessoal, vamos passar um pouquinho mais para frente aqui. Vamos estar editando aqui Special Features, né? Vamos estar vindo aqui, então, colocar Conteúdo Extra. Aqui mais abaixo, pessoal, ok? Seria o nome dos seus vídeos que vai ser utilizado como Conteúdo Extra, tá? Então aqui vocês vão renomear da mesma forma. Ok? Vamos estar renomeando aqui Noivos. Aí vocês coloquem aqui, e aqui mais aqui do lado, seria essa mensagem aqui. Você pode estar colocando uma mensagem para os noivos, né? Uma mensagem que você acha que vai ficar bonito aqui. Ah, mas eu não quero colocar nenhuma mensagem, eu quero colocar mais vídeos de Conteúdo Extra. Então vocês simplesmente tiram essa visualização e habilita essa outra visualização aqui. Aí vocês pegam e editam com mais vídeos de Conteúdo Extra, né? Eu acho que é um absurdo, né? Você se colocar mais que seis vídeos de Conteúdo Extra. Então, você colocaria uma mensagem aqui e ficaria bem mais interessante para estar editando aqui, né? Vamos passar mais para frente aqui. Não tem mais nada para ser editado, né? Vamos estar editando aqui, então, em Main Title Card aqui. E aqui vocês vão ter que editar com a mesma letra duas vezes, dar dois cliques aqui. Colocar uma letra minúscula, né? Ok, já colocou perfeitamente aqui, tá? Caso ele não ficar alinhadinho, você escreve, por exemplo, aqui em cima, coloca meu casamento. Aqui embaixo, escreve novamente meu casamento, tá? Às vezes dá um probleminha, mas aqui não deu esse tipo de problema, né? Vamos colocar esse C maiúsculo aqui. E vamos estar diminuindo aqui, vamos estar colocando 160. E aqui vamos estar colocando 160 também. Ok, ficou mais ou menos, né? Depois você poderia estar diminuindo o tamanho dessa fonte aqui. Aqui não precisamos mais. Aqui também em 2D não precisamos mais. Você está vendo como é que ficou? Vamos passar aqui pra frente. Perfeito também. Tudo editado as letras, né? Aqui eu não editei. Então vocês editariam depois. Ok, vamos estar fazendo então o nosso Drop Zone Menu. Vamos estar criando aqui a nossa pasta aqui. Vamos estar arrastando os nossos arquivos. Como esse menu tem apenas 4 caixas de cenas, vamos estar arrastando apenas 4 vídeos. Esse menu, pessoal, ele tem bastante Drop Zone, né? Como vocês podem ver aqui, tem o Drop Zone 1, 2, 3, 4 e 5, né? São bastante Drop Zones, né? Então, vamos estar arrastando a mesma imagem para o Drop Zone 1. Vou abrir aqui também o Drop Zone 2. Estou arrastando sempre a mesma imagem, só para demonstrar como é que vai ficar. No caso do Drop Zone 3, 4 e 5 vai ser umas imagens que vão aparecer lá no conteúdo extra, né? Vai ser uma imagem que vai ficar passando randomicamente, né? Podemos assim dizer. Que ela vai ficar aparecendo. Então aqui vocês colocariam a foto dos noivos, né? Ficaria bem mais bonita, né? Aqui é só como exemplo mesmo. Ok. Já não precisamos mais dessas abas. Eu vou estar fechando todas elas. Então aqui, pessoal, seria a sua imagem principal. Aqui no conteúdo, no seleção de cenas aqui, também vai ficar a sua imagem um pouquinho mais transparente. Aqui no conteúdo extra, seria todas as imagens que vão ficar aparecendo aqui, ó. Vai ficar caindo os papéis. Vai ficar modificando as suas fotos aqui, ó. Muito legal esse menu para casamento, né? Vamos estar colocando, então, finalizando aqui, vamos estar colocando o nosso Xenbox. Vamos abrir todas as caixinhas. E vamos estar arrastando os nossos vídeos aqui embaixo. Arrasta e depois vamos estar ajustando o seu tamanho aqui. Vamos estar vendo aqui, transform V2Comp. Para todos os nossos capítulos aqui. Ok, nunca se esqueça de tirar a visualização do seu áudio, porque quando renderizamos o projeto, não vai sair esse som aqui nas nossas caixas de seleção de cenas. Podemos estar fechando aqui também. Já podemos estar conferindo aqui, então, em seleção de cena, todos os nossos vídeos aqui, né? Vamos voltar aqui desde o início. Muito bonito esse menu. Não deu qualquer tipo de problema aqui com as letras editadas. Então, aqui, o próximo passo seria passar para a parte de renderização. Assista o primeiro vídeo do primeiro kit, que lá eu demonstro como que faz a renderização desses projetos, já no formato ideal, para você estar podendo fazer a autoração lá no seu Adobe Encore, ou até mesmo no DVD Architect, né? Architect Pro da Sony. Para você estar podendo fazer a sua autoração do seu disco Blu-ray ou do seu disco em DVD. Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula, então. Tchau.